O primeiro Fórum da Construção Civil, construindo soluções para aprovações de projetos e licenciamentos de obras, aconteceu em Porto Alegre, na sede do Ministério Público Estadual. O evento, promovido pelo Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, foi transmitido ao vivo pelo portal do Consumidor RS. A reportagem completa você confere em nosso site e no programa Comunidade, na NET Cidade, e a partir desta segunda-feira, também no portal do Consumidor RS, consumidorrs.com.br. Selecionamos uma entrevista do presidente do CREA RS, engenheiro Luiz Alcides Capoani, que demonstra claramente a problemática do licenciamento de obras em Porto Alegre. Engenheiro Luiz Alcides Capoani, presidente do CREA RS, uma das entidades apoiadoras, articuladoras para a realização do primeiro Fórum da Construção Civil. O nosso CREA tem um papel fundamental na nossa sociedade, na medida que faz o processo de fiscalização das obras, enfim. A importância deste Fórum, presidente? Ele nasceu de um ciclo de debates que iniciou lá em 2012, no Conselho. De uma necessidade de toda a sociedade que precisamos ter os processos de licenciamento, de aprovação mais rápidos, mais sérios, enfim. Só que nós também temos que preservar a segurança das edificações, a economicidade, que é o nosso papel como profissional. Um tema tão complexo como este, eu acho que o sucesso do Fórum, no momento que ele coloca todas essas entidades renomadas sentadas em uma mesa para discutir esse tema tão complexo, conforme a própria fala do prefeito Fortunati, aonde tu tem interesses de todos os matizes aí. Mas o fato de sentar para nós buscarmos soluções conjuntas, eu acho que este já é o sucesso do Fórum. Onde é que tranca mais o processo de liberação de uma obra? Onde é que está especificamente na sua visão o maior gargalo? É no licenciamento ambiental? É na burocracia? Onde é que está, presidente? O processo é complexo, o deplanteamento é complexo. A gestão é como um todo, porque seria muito, se fosse um ponto isolado, ele iria lá e resolvia. Ele é como um todo, é um processo extremamente complexo, como falei. Não poderia, na verdade, hoje o que acontece? Hoje há uma, toda a sociedade, todos os empreendedores entendem, tanto os profissionais quanto as empresas, quanto o próprio poder público, que nós precisamos avançar no sentido de que os processos sejam mais sérios. cuidando da legislação vigente, porque nós temos também que respeitar as próprias leis. E nesse processo todo, quando há a necessidade, inclusive, de fazer ajustes, como fizemos, vamos pegar o exemplo da lei Boatikis. Da lei Boatikis, lembra que foi feita uma lei discutida, amplamente discutida, e depois chegou-se à conclusão, entendeu, por sociedade organizada, em que nós precisaríamos aperfeiçoá-la. E houve até quem dissesse, e que é natural no regime democrático, que por que tu fez uma lei e já tinha que aperfeiçoar? Porque eu acho que essa é a grandeza, o reconhecer, em que a sociedade, se ela quiser, também temos que avançar. Eu concordo, presidente. Então, é este, é a grandeza do evento. Tu vê que tem o poder público aqui, que é importante, os secretariados todos. Embora o poder público não está parado, em 2012, que nós fizemos lá, esse primeiro encontro nosso, nós já avançamos bastante. Por exemplo, te cito concretamente com ações, porque o discurso, ele tem que... É verdade. O discurso, se não vier com ações, ele cai no vazio. Então, vamos pegar o Edifica Poa, que foi uma necessidade que começou lá, no nosso primeiro encontro. Aí veio o Edifica Poa, porque o escritório que vai buscar agilização desse procedimento. Vamos pegar a lei da inspeção e manutenção predial, e que tanto causou danos lá, em outros estados da federação. Não é uma necessidade nossa, que há quem diga, não, isso é um corporativismo. Não. Nós temos a obrigação, como profissionais responsáveis pelas obras, de dizer os problemas. Então, veio, aí houve um debate na Câmara de Vereadores, o CREF, fez todo o seu debate. E hoje nós temos, em Porto Alegre, a obrigatoriedade da manutenção e inspeção predial, porque as nossas educações também não são perenes. Não são permanentes, é verdade. Elas são seculares, tudo dura, mas a partir de determinados 20, 30, 40 anos, nós temos que fazer a inspeção e manutenção. Como nós fizemos na medicina, o check-up. Nós vamos lá depois. E prevenção. Eu tenho ido todo ano lá fazer meu check-up, porque eu já estou com 50 e poucos anos, não vou dizer quantos anos eu tenho. As educações não são diferentes. Elas atuam de forma parecida, análoga ao ser humano. Ou seja, tem lá a questão elétrica, hidráulica, as escleroses das nossas veias, tem lá nas nossas canalizações, que com o tempo, com o uso, vai causando danos. E são passíveis de danos e decadência, que é natural das nossas educações. Então, nós temos que ter essa compreensão. E aí, através dessa compreensão, nós criamos mecanismos para minimizar riscos. Porque os acidentes, os problemas, nós jamais vamos deixar de ter. É inerente ao ser humano, mas nós temos que buscar continuamente avançarmos e melhorar esse procedimento para que a gente traga o quê? Soluções e melhoria à qualidade de vida das sociedades do qual nós estamos inseridos. Esse é o propósito de todos nós aqui reunidos. Então, parabéns aos fóruns, aos organizadores. Estamos todos e parabéns. Tenho certeza. Também buscar experiências positivas... De outros estados. De outros estados. Eu, quando assumi, quando fui eleito no CREA, antes de assumir, eu já fui buscar em outros estados, ver como é que eram os outros CREAs. Isso me trouxe uma bagagem muito grande para nós poder fazer esses processos que hoje estamos aqui. Hoje, no próprio conselho, nós temos aí a questão da frota de veículos com segurança. A gente tem com controle de frotas. O processo que a gente busca na questão da informática, em todos os procedimentos que nós temos no dia a dia. Então, eu acho que essas experiências positivas nós devemos também aproveitar e adaptá-los ao nosso estado. Nosso estado com as nossas características próprias. Mas temos que aprendermos, aprendermos até nas nossas viagens. Quando a gente viaja fora do país também, como é que é na Europa, como é que são outros países. Porque nós temos um país que nós temos em franco desenvolvimento. E aí sim, nós somos os atores responsáveis desse desenvolvimento social e econômico e político. Porque a transformação, ela é política. Então, eu acho que estão todos os entes envolvidos aqui. Então, de parabéns. Temos aqui o Poder Legislativo, o Executivo, as entidades repressivas, o Ministério Público. Então, aquilo que eu disse, para todas as entidades repressivas, que tema tão complexo, a coragem de sentar para nós discutir, parabéns. Eu acho que estamos todos em parabéns. E vocês da imprensa, cumprindo com o papel de nós levarmos esses nossos debates, eventos, à sociedade como um todo, senão também não adiantaria nada. Parabéns a vocês da imprensa. Sem dúvida, estamos transmitindo ao vivo pelo portal do Consumidor EGES. Felicidades, parabéns. Obrigado, parabéns pela presença de vocês aqui. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto